Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam passando bem, estejam estudando, todos da família estejam bem, nós estamos aqui para mais uma aula. Vocês assistiram há um tempo atrás uma aula em que a gente falou um pouco sobre alimentação e hoje a gente vai ter uma continuidade dessa temática, a gente vai falar sobre alimentação associada a aspectos culturais, então por isso a gente deu o nome de Cultura Alimentar 2. Espero que vocês gostem da aula, depois nós temos vídeos, nós temos atividades, enfim. É uma temática que tem como ser bastante explorada. A gente vai ver somente em esses dois momentos, mas espero que vocês possam aprender bastante e trazer esses aprendizados para o dia a dia de vocês, para o cotidiano de vocês. Afinal, essa questão de alimentação é muito importante para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Meu nome é Angela e nós estamos aqui para mais uma aula do Curitins Poliglotas. Antes de começar a trazer novidades para vocês, eu acho importante a gente relembrar um pouquinho. Então eu vou trazer alguns aspectos que a gente já viu na aula anterior, mas de uma maneira muito rápida, só para a gente retomar um pouquinho do que a gente falou. Nós começamos a outra aula falando um pouquinho sobre comidas e bebidas típicas, trazendo a partir da nossa cidade, Curitiba, para o nosso estado, Paraná, para outras regiões do Brasil e depois indo para outros locais no mundo também. Por exemplo, a gente falou aqui da nossa região, a gente falou um pouquinho sobre o pinhão. Nessa imagem vocês conseguem ver o pinheiro, que é uma árvore típica do Paraná, a fruta do pinheiro, que é a pinha, e dessa pinha sai o pinhão. Tem pessoas no restante do Brasil, ou mesmo às vezes no próprio Paraná, que nunca comeram, que não conhecem o pinhão, porque o pinhão é um alimento típico encontrado aqui no Paraná, às vezes em outras partes aqui, mas principalmente da região sul, que a gente tem que cozinhar e daí há diversas receitas que podem ser feitas com ele. Outro alimento típico que nós falamos diz respeito a outras regiões do Brasil, aqui do Paraná, da região sul e até de outros países aqui da América do Sul, a gente falou um pouquinho sobre a erva mate. A erva mate que é o alimento chave para produzir o chimarrão. A erva mate foi muito importante aqui no Paraná para a atividade agroindustrial do passado. Então as pessoas que têm o hábito, muitas das pessoas que têm o hábito de tomar chimarrão, muitas vezes até tem uma bolsa para sair de casa carregando água quente, carregando a erva, carregando a cuia, que é o que vocês podem ver nessa imagem, e daí eles colocam a erva mate ali dentro, tem um jeito todo específico para colocar e daí com água quente vão sorvendo, vão tomando aquilo durante o dia. Outro alimento típico aqui do Paraná, não especificamente de Curitiba, é o barreado. O barreado é um alimento típico principalmente do litoral aqui do estado do Paraná, principalmente na cidade de Morretes, de Antonina, mas é um prato de origem açoriana. O que é o barreado? É uma carne, é um ensopado de carne que vai sendo cozido durante muitas horas. E a carne até chega a se desmanchar. E daí tem diversos complementos, como banana da terra, farinha. E por que tem o nome de barreado? Porque geralmente ele é cozido em uma, tradicionalmente, ele é cozido em uma panela de barro, que daí é vedada com farinha para o melhor cozimento da carne. Você já conhece esses alimentos? Saindo um pouquinho agora aqui de pratos típicos da nossa cidade ou da nossa região, um prato que é bem conhecido no Brasil todo, é a feijoada. Geralmente é muito apropriado, em diversas regiões, aqui no sul ele é bastante apreciado, mas em outras regiões do Brasil também. Tanto é que, muitas vezes, quando chegam pessoas de outros países, eles já ouviram, ao menos de nome, falar na palavra feijoada. E uma curiosidade que é importante falar é, em outros países, muitas vezes, eles não têm o hábito de comer feijão. Feijão é algo que ficou bem característico para esse prato típico do Brasil. Obviamente, é comido em muitos, degustado em muitos outros locais, mas há muitas regiões no mundo que não têm esse hábito. Então, muitas vezes, um brasileiro que vai morar fora, tem dificuldade até de encontrar o feijão para comprar e poder cozinhar. Saindo um pouquinho, então, agora do nosso país. Estou falando de uma maneira bem rápida, como eu disse, porque a gente está relembrando, retomando algumas das coisas que a gente viu na nossa outra aula. Um prato típico de outro país, a gente vai lá para o México, na América Central. E no México, a gente tem nachos. É um prato bem popular no México, nos Estados Unidos e em outro lugar. O que são? São umas tortilhas de milho crocantes e daí tem diversos complementos. Às vezes, carne, às vezes, somente legumes. Às vezes, tem o guacamole, que é um prato feito com abacate, mas o abacate é comido de uma maneira salgada. Enfim, com diversos complementos. É um prato bem conhecido, com origem lá do México. Indo para outro lugar também, algo que é bem conhecido aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, mas vem lá do Japão, é o sushi. O que é esse sushi? É esse enroladinho de arroz, alga, geralmente frutos do mar, que é saboreado, geralmente com o hachi, aqueles palitinhos típicos japoneses. E existem muitos restaurantes típicos com essa cozinha, com essa culinária japonesa. Então, é um prato típico conhecido em diversos países do mundo. Então, essa foi uma primeira parte da nossa aula. Comidas típicas da nossa região, do nosso país e de outros lugares do mundo. Outra coisa que nós falamos naquela aula, que nós conversamos um pouquinho, foi a questão de como explicar alguns desses pratos típicos para uma pessoa de outro país. Por exemplo, se a gente falar feijoada, feijoada é uma palavra em português. A gente, um estrangeiro, uma pessoa de outro país, pode até conhecer e pronunciar de uma maneira diferente, mas conhece pelo nome de feijoada. Mas se nós tivéssemos que explicar isso, sobre do que é feita a feijoada, como é que a gente poderia falar? A gente deu algumas explicações na aula anterior, trazendo o exemplo da feijoada, por exemplo. Trazendo o exemplo da feijoada, por exemplo, é ótimo, né? Mas, enfim, trazendo como exemplo a feijoada, está aqui a explicação em inglês para a gente explicar. Que a feijoada is a stew made with different cuts of pork and black beans. Mas, de certa forma, a gente está dando a explicação do que é feijoada. Stew é no sentido de um ensopado. Então, um ensopado de feijão com carne de porco, e dessa parte daí é cozida, enfim. A gente tinha que dar a explicação, uma vez que muitas das pessoas de outros países não sabem, não conhecem, não comeram ainda esse prato tão conhecido aqui no Brasil. Um outro prato, só para a gente terminar de falar essa parte em relação alguns pratos falados em língua inglesa, explicados em língua inglesa sobre a nossa culinária. O nosso famoso, o nosso conhecido pão de queijo. Pão de queijo, muitas vezes, é um prato que não tem nem queijo. Ele é conhecido, se eu pensar, pão de queijo, a tradução literal é cheese bread. Mas, como o nosso pão de queijo é diferente, muitas vezes não vai nem queijo, ele vai com polvilho, a gente tem Brazilian cheese bread, ou seja, o pão de queijo brasileiro. Até hoje eu não conheci nenhuma pessoa de outro país que conheceu, que provou o nosso pão de queijo e não gostou. Até aqui tudo bem? Então, a nossa aula anterior foi feita sobre essa temática, foi falada sobre pratos típicos, alimentos e bebidas típicas. Depois a gente viu um pouquinho em inglês, como explicar alguns dos alimentos típicos. Depois a gente viu um pouquinho sobre alguns hábitos alimentares, aqui da nossa região e de outros lugares do mundo. Vou relembrar alguns para vocês. Por exemplo, começamos indo lá para a Índia. Sobre a Índia, o que eu tinha falado naquela aula, era em relação que muitas pessoas desse país têm uma dieta vegetariana ou vegana, ou seja, eles não se alimentam de carne, ou muitas vezes de carne e também derivados de animais. Então, um prato típico é o que vocês podem ver nessa imagem aí. São pequenos molhos, às vezes de grão de bico, de lentilha, de legumes, com o nã, o nã é como se fosse um pãozinho típico deles, que eles vão quebrando e colocando nesse molhinho e daí degustando. Ou seja, um hábito alimentar da Índia é não alimentar-se de carne, e daí comer esses molhinhos com o nã. Então, é uma coisa bem típica, bem comum lá. Em relação a outro país, nós falamos, por exemplo, que no Irã, como vocês podem ver nessa imagem, as pessoas não costumam sentar-se em cadeiras ao redor de uma mesa para as refeições. Geralmente, elas sentam no chão, ou sobre almofadas, ou sobre uma toalha, alguma coisa, sentam-se ao redor de onde estão os pratos, mas não necessariamente em uma cadeira. Então, o hábito é sentar-se no chão, ou sobre almofada, e daí eles vão comendo, conversando, mas não têm o mesmo hábito que nós. E o último hábito alimentar, hábito relacionado ao tema de cultura alimentar, que eu vou falar hoje, só nessa retomada, diz respeito à Espanha. Na Espanha, eles têm um hábito muito comum de dormir após o almoço. Quando eu falo dormir, não é dormir durante uma, duas, três, quatro, cinco horas. Não é tirar uma soneca, que se chama siesta, que é realmente descansar um pouquinho depois do almoço. Durante, às vezes, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, no máximo uma hora. Faz tanta parte da cultura deles, que muitas vezes, o comércio não abre no período após o almoço. Eles param justamente para dar essa descansada, que dizem que é muito importante para a saúde deles. Continuando essa parte que nós vamos relembrando, nós falamos também um pouquinho sobre vegetarianismo e veganismo. Tem muitos motivos e é... A cada dia, aumenta o número de pessoas vegetarianas ou veganas em todo o mundo. E por que isso? Por uma série de razões. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Aqui estão algumas delas. Por que muitas pessoas decidem seguir uma dieta vegetariana ou vegana? Alguns desses motivos são, por exemplo, por questões éticas. As pessoas pensam na questão do sentimento dos animais, no confinamento, nos maus tratos, por uma série de razões, pensando na vida dos animais. Uma questão de saúde. Vocês devem saber que muitas das doenças que a gente tem hoje em dia são associadas ao consumo de carne. Ao meio ambiente, a gente sabe que em relação a isso, que a questão de criar animais tem um gasto muito grande em relação à questão da natureza, do desenvolvimento sustentável. Então, boa parte dos problemas que a gente tem hoje em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, são causados pela questão da criação de animais. Tem também a questão da sociedade. A gente tem que pensar em relação a isso. O que está acontecendo no nosso mundo de hoje? Uma questão de crença, muitas vezes, da pessoa, que daí ela opta por não comer carne. Muitas vezes, não comer nem derivados. A gente viu alguns videozinhos sobre isso e falou mais sobre o assunto. Mas a parte da nossa, entre aspas, lembrança da outra aula, de trazer aspectos da outra aula, a gente acaba por aqui. Então, foram esses alguns dos temas que a gente falou. E agora a gente vai para uma parte nova, que a gente ainda não abordou anteriormente. Para começar, a gente vai assistir um video que fala sobre a questão de uma alimentação saudável. Assistam com atenção. Vamos lá? O Brasil do arroz com feijão está mudando. As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e, principalmente, a obesidade. Hoje, no Brasil, metade dos adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa, sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares, e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6. Faça suas compras em locais que ofereçam variedades de alimentos frescos, como feiras de produtores. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Cozinhar sua própria comida faz bem. 8. Organize o seu tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece em sua vida. Crie uma rotina. 9. Planeje as compras, organize a dispensa e faça o cardápio da semana. É importante que toda a família se envolva nesse processo e ajude no preparo das refeições. 9. Quando for comer fora, dê preferência a locais que servem comidas feitas na hora. Mesmo na rua, é possível se alimentar de forma equilibrada e variada. 10. Evite as redes de fast food. 10. Seja crítico em relação à publicidade sobre alimentos. A função da propaganda é vender, e não informar ou educar o consumidor. Estimule as crianças e os jovens a desenvolverem o olhar crítico desde cedo. Essas 10 regras foram desenvolvidas por especialistas brasileiros e publicadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde. O guia foi considerado o melhor do mundo pelo Vox, principal jornal eletrônico dos Estados Unidos. Interessante o vídeo, né? Eu sei que em muitos momentos nós não temos como ter uma grande opção em relação ao que nós vamos nos alimentar. Mas quando podemos ter alimentação saudável, temos como escolher que tipo de alimento nós vamos comer, é bem importante a gente pensar em relação à nossa saúde. Pensando em relação a isso, a gente vai falar agora de matemática que a gente não tinha abordado ainda, que é a questão, por exemplo, de frutas, que são considerados alguns dos alimentos mais saudáveis que existem. Se a gente pensar em relação a frutas, eles possuem uma grande variedade de vitaminas, de minerais, de fibras. E consumir frutas, alimentar-se de frutas, ajuda a prevenir muitas doenças, dependendo da fruta que você come. Mas alguns delas retardam o envelhecimento, ajudam a prevenção contra o câncer, enfim, trazem inúmeros benefícios. E a gente vai falar agora sobre algumas frutas, algumas curiosidades associadas a essas frutas, e depois disso a gente vai falar um pouquinho em relação ao inglês, como que a gente fala sobre essas frutas. Vamos lá? Então a gente vai falar sobre a questão de frutas e saúde. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre algumas frutas que são bem conhecidas nossas. Por exemplo, a questão da maçã. O que a maçã apresenta de benefícios para nós? A maçã é uma fonte de vitamina C, magnésio, potássio, ferro, fósforo, entre muitos outros. E a fibra da maçã é bem benéfica, é benéfica para o bom funcionamento do sistema digestório e também a fortalecer o sistema imune. Ou seja, comer maçã nos ajuda no fortalecimento do nosso sistema imunológico, que é o que nos ajuda a evitar doenças. Outra fruta que vocês devem conhecer é o abacaxi. O que o abacaxi apresenta de bom para nós? Entre outras coisas, ele é rico em vitamina C, magnésio e potássio. Ele contribui também para o funcionamento do sistema imunológico, digestivo e do trato urinário. Ou seja, essa questão é muito importante. Tanto é que tem muitos médicos, antes de prescrever um determinado medicamento, muitas vezes tentam com uma alimentação natural, saudável, ver se o paciente melhora, ver se a pessoa que está apresentando um determinado problema de saúde melhora. Outra fruta que a gente vai falar um pouquinho, a manga. O que a gente pode falar em relação à manga? Que além de muitas vitaminas, cálcio e potássio, ela fortalece o nosso sistema imune, imunológico também, e ajuda a controlar o colesterol ruim e ajuda na digestão. Ou seja, a manga também é muito importante. Se a gente pensar em relação ao colesterol, é um problema que muitas pessoas têm devido à alimentação. Então, ele ajuda a controlar, no controle desse colesterol considerado ruim para a nossa saúde. Uma fruta bem comum aqui no Brasil, e acho que em todo o mundo, é a banana. O que a banana traz de benefícios para a nossa saúde? Ela é rica em vitamina C, manganês, potássio, cobre e magnésio, por exemplo. E ela é bem conhecida na prevenção de câimbras. Oferece energia extra e é uma fruta de fácil digestão. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que sofrem com câimbras. E quem já teve câimbra sabe o quanto isso é ruim. Então, a banana é um dos alimentos mais conhecidos na prevenção de câimbra muscular. Outra fruta bem conhecida também, bem comum, é a laranja. A gente tem diversos tipos de laranja. A laranja é bem conhecida por toda a vitamina C e cálcio que oferece. E ela também fortalece o sistema imunológico, ajuda no controle do colesterol, no processo de digestão e em casos de constipação. Principalmente, se for consumida com bagaço. Ou seja, para ajudar no nosso problema, eventual problema digestório, comer a laranja com bagaço. Porque isso vai ajudar o nosso organismo. E a última fruta que eu vou falar um pouquinho é a questão da melancia. Quando a gente está no verão, é tão gostoso comer melancia, geladinha, fresquinha. E ela é fonte de beta-caroteno, vitamina C e cobre. Ela auxilia na hidratação e no processo de limpeza do organismo. Exatamente por ser uma fruta com uma maneira de aumentar o líquido que nós temos no nosso organismo. Se a gente pensar em relação a isso, nos ajuda a limpar o nosso organismo. Uma fruta quase sem caloria também. Enfim, eu poderia ficar falando durante horas, trazendo inúmeras outras frutas aqui para a gente conversar a respeito. E essas frutas, falar sobre alguns dos benefícios que elas propiciam. Mas isso vocês conseguem perguntar para o professor de vocês, pesquisar na internet, ver em livros, enfim. Tem diversas fontes, porque, como eu disse, a gente não sabe nem o número de frutas que existem no mundo. Falando um pouquinho mais sobre algumas frutas que talvez sejam desconhecidas para muitos de vocês. Vou trazer algumas curiosidades. Começando com uma fruta que é encontrada aqui no Brasil. Mas, eu que sou de Curitiba, quem está em Curitiba, não sei, eu nunca vi para vender e não conhecia essa fruta. Que é o jambo. O jambo vermelho, ele não é brasileiro, mas ele é bem comum em regiões do Sudeste, Norte e no Nordeste brasileiro. É uma planta que veio originalmente da Malásia e gosta de calor. Quando eu falo que uma planta gosta de calor, é que ela precisa do calor para a sua árvore frutífera ficar fácil o cultivo da árvore frutífera. Então, em relação a isso, no Sul a gente tem bastante calor também, a gente tem sol, a gente tem as quatro estações. Mas, eu pelo menos aqui em Curitiba, nunca vi o jambo. Uma fruta que não é tão conhecida aqui no Brasil é o keppel. Que fruta é essa? É uma fruta que dizem que tem cheiro de manga, cheiro de violeta e sabor de manga. Ela é encontrada em ilhas da Indonésia, lá na Ásia. E suas árvores, por incrível que pareça, não são encontradas em outros países, somente na Indonésia. Então, imagine, esse eu suponho, dentro dessa descrição, nunca provei e nunca vi, mas dentro dessa descrição, suponho que seja uma das frutas mais difíceis de serem encontradas em outras localidades. Outra fruta bem desconhecida é uma que se chama caimito. O que é o caimito? Vocês podem ver por essa imagem. Caimito é uma fruta encontrada na América Central e em alguns países aqui da América do Sul. Acredito que não aqui no Brasil. A casca do caimito não é comestível. Então, ela tem que ser cortada na metade e daí a polpa é extraída com a ajuda de uma colher. Ela não é, quem já provou eu, não provei, mas quem provou disse que ela não é muito doce e ela lembra uma mecha. Então, como não é possível comer a casca, a pessoa corta no meio e daí com uma colher vai tirando a polpa e alimentando. Uma fruta que, pelo menos a aparência, eu achei muito estranha pesquisando para essa aula. Chama-se limônia. É uma fruta que também não conheço aqui no Brasil que ela é bem encontrada, bem comum na Índia e no Sri Lanka, lá na Ásia. Os habitantes locais desses países a utilizam para fazer sucos e dizem que a fruta é muito boa para a saúde. Entretanto, também nas reportagens que eu vi dizem que o cheiro é muito forte. Então, ela tem essa aparência estranha, tem um cheiro que pode não ser muito agradável para quem não está habituado, mas, por outro lado, é muito saudável. E a última fruta diferente que nós vamos falar um pouquinho é uma que se chama Nungu ou Palmeira. Ela é uma fruta que cresce palmeiras e a parte comestível se esconde no centro dela, no centro de uma noz. Então, o que a gente pode falar em relação a essa fruta? A pessoa corta também e dentro tem como se fosse uma noz e dentro disso tem a fruta para ser saboreada. Eu também nenhuma dessas frutas diferentes que eu trouxe eu conheço ou vi para vender em algum lugar aqui no Brasil. Algumas ficam com vontade e outras não sei, mas talvez por questão de saúde experimentaria para ver se apreceria o gosto. Até aqui, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e agora a gente vai para a nossa parte de inglês. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas das frutas em inglês. Are you ready? Vocês estão prontos? Então, eu vou trazer o termo em inglês dessas frutas. Dessas que a gente já falou mesmo, dessas que são bem comuns. Garanto que muitas delas vocês já conhecem ou por ter estudado na aula de vocês ou por terem visto em alguma marca de algum produto ou por terem visto em filmes, jogos, enfim, eu acredito que não sejam tão diferentes. A primeira delas Apple. E daí eu vou ensinar também com a expressão. Como é que a gente fala que eu gosto de maçã ou eu não gosto de maçã? Eu sempre vou dar as duas opções para que vocês possam falar. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, para quem gosta de maçã I like apple. I like apple. Ou para quem não gosta I don't like apple. I don't like apple. Vamos repetir uma vez? I like apple. I don't like apple. Vamos para outra fruta? Pineapple. Pineapple. Da mesma maneira que a gente fez em relação à maçã, eu sempre vou dar essa opção de eu gosto, eu não gosto e eu quero que vocês repitam ou prestem atenção no jeito de falar. Então, vamos lá. Próxima fruta. banana. Banana. I like banana. I like banana. I don't like banana. I don't like banana. Mais uma fruta. Orange. Orange. I like orange. I like orange. I don't like orange. E a última fruta que eu vou trazer para vocês, lembram que a gente falou sobre a melancia? Watermelon. Water quer dizer água. Ou seja, por talvez ser uma fruta que tenha muito líquido, watermelon. I like watermelon. I don't like watermelon. I like watermelon. I don't like watermelon. Até aqui tudo bem? Então, a gente viu alguns termos das frutas conhecidas. Poderia ter selecionado diversas outras. Vamos fazer uma atividade? A atividade que eu vou trazer para vocês é um caça-palavras. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem essas palavras no caça-palavras. Só uma observação é, as palavras estão em português. Vocês vão ter que lembrar ou pesquisar como elas são em inglês e no caça-palavras elas estão em inglês. Vou dar um tempinho para ver se vocês lembram. Daí eu já trago elas em inglês e a gente já vem no caça-palavras. Tá bom? Vamos lá! Tchau! 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 na ponta. Watermelon. Segunda. Apple. Do ladinho, mas está de baixo para cima, né? Apple. Orange. Ali na quarta fila da esquerda para a direita. Orange. Banana. Mango. Essa acho que talvez tenha sido uma das mais difíceis, né? Porque ela não está nem na vertical, nem na horizontal. Ela está transversal. E por fim, pineapple. Pineapple. Vocês conseguiram descobrir? Achar todas as frutas? Primeiro lembrar como que elas eram em inglês e depois achá-las no caça-palavras? Espero que tenham conseguido responder. Seguindo adiante, falando um pouquinho sobre a questão dos vegetais, dos legumes, das saladas. Enfim, eles são muito importantes para a saúde humana. Por quê? Você lembra que a gente falou em relação às frutas, como elas têm vitaminas, fibras, enfim? Os vegetais também são ricos em vitaminas, fibras e minerais. Eles podem auxiliar a combater inflamações que o nosso corpo tem, reduzir doenças ou prevenir doenças e até mesmo oferecer mais equilíbrio no dia a dia. Ou seja, a gente tem que pensar em relação a todos os benefícios. Como eu disse, às vezes a gente não tem a opção em relação a que tipo de alimento nós vamos ingerir. Mas quando temos a opção, é bem importante nós escolhermos alimentos saudáveis. Vamos fazer mais uma atividade? Aqui tem toda uma explicação que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Porque essa atividade vai ser baseada em um vídeo que nós vamos assistir. Mas antes de passar esse vídeo, eu vou dar a explicação para vocês. Então acompanha aqui comigo. Você vai assistir o vídeo e seguir as orientações que estão aí na tela. Então esse vídeo deixa o tempo para você repetir as palavras. Então você vai repetir as palavras em voz alta ou para aqueles que não querem falar. Pense na pronúncia que você está escutando. Por exemplo, a pessoa falou, faz de conta que estamos sobre frutas. A pessoa fala Apple. Na sua cabeça você está repetindo Apple. Isso é bem importante para aprender. Depois, você vai copiar os nomes de cinco alimentos que você gosta, que você gosta bastante, e três alimentos que você não gosta ou gosta menos que os outros. E daí vamos tentar preencher essa tabela conforme o modelo a seguir. Então, retomando para vocês, etapa a etapa. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Nesse vídeo são mencionados os nomes de diversas frutas ou vegetais. Vocês vão repetir. Quem puder repetir em voz alta, repita em voz alta. Quem não quiser, mentalmente repita os nomes dessas frutas ou vegetais que estão aparecendo no vídeo. Depois disso, você vai copiar alguns que você gosta bastante, alguns que você não gosta, e preencher essa tabela. Eu vou mostrar para vocês essa tabela aqui, para vocês copiarem agora só esse início, que daí vocês já sabem o que vocês vão fazer. Já vou retomar com vocês. Copiem lá essa tabela. E aí 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 Lembra que a gente já viu sobre I like ou I don't like? Então, Então, vocês vão assistir o vídeozinho e vão preenchendo alimentos que vocês gostam ou que vocês não gostam, de acordo com o que for mostrado no vídeo. Facinho, né? Todos já copiaram então I like ou I don't like? Daí vocês simplesmente vão, na hora que estiver visualizando o vídeo, assistindo o vídeo, copiar lá embaixo. Vamos lá, assistam esse vídeo comigo. Tomato Pepper Beetroot Onion Corn Carrots Pumpkin Radish Garlic Cauliflower Broccoli Cabbage Potato Cucumber Eggplant Peas Conseguiram prestar atenção, repetir, copiar algumas palavras em relação, lembrando o quadro, coisas que vocês gostam, coisas que vocês não gostam em relação a esses alimentos mostrados? Espero que tenha dado tempo. Em relação a isso eu acho bem importante retomar com vocês um detalhe. Às vezes a gente gosta de algumas coisas, mas às vezes a gente tem que optar por nossa saúde. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de chocolate. Chocolate. Mas a pessoa sabe que chocolate não é uma coisa saudável. A gente não pode ficar comendo doces, comendo gordura, comendo coisas que fazem mal para a nossa saúde. Então a gente tem que refletir em relação a isso e optar por uma alimentação saudável. De acordo com o que nós temos disponível na nossa casa. A gente tem que pensar o que a gente come na escola. Enfim, refletir sobre isso. Porque afinal tudo que nós estamos ingerindo. Se reflete na nossa saúde. Se reflete na nossa disposição. Se reflete no nosso jeito de ser. Quem sabe agora, as pessoas, vocês que estão nessa idade mais jovem, tenham saúde, não sintam tanta dor, não tenham tanta doença. Ou quem sabe, tenham. Mas a gente tem que pensar no agora também e a gente tem que pensar no futuro. Afinal, o que a gente está plantando agora, a gente vai colher. Então se a gente não está tendo um estilo de vida saudável, provavelmente a gente vai sentir esses efeitos com muito mais força. Ou com muito mais brevidade, um tempo muito mais curto do que quem realmente está pensando em relação à saúde. Então a gente tem que cuidar da alimentação, fazer esportes, tentar às vezes desestressar um pouquinho. Seja por meio de uma meditação, de uma música, enfim, pensar na nossa saúde. Porque eu acho que o que mais importa para nós é a saúde. Com saúde a gente tem como correr atrás de outras coisas. A gente tem como batalhar nesse dia a dia. Tá certo? Então a nossa aula está acabando. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre alimentação saudável. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!